Ah, eu estava no fundo do poço, não tinha nenhum real no bolso Foi ela que tava do meu lado Ah, quando eu morava em um barraco, andava de pé, não tinha carro Foi ela que tava do meu lado Mas hoje eu tô morando em uma mansão Na garagem eu tenho um carrão e a mulher que amo no meu coração Foi ela que tava comigo no sufoco E vai ser ela que vai tá comigo agora no conforto Foi ela que tava comigo no sufoco E vai ser ela que vai tá comigo agora no conforto Foi ela que vai tá comigo no conforto Ah, eu estava no fundo do poço, não tinha nenhum real no bolso Foi ela que tava do meu lado Quando eu morava em um bar Andava de pé, não tinha carro Foi ela que tava do meu lado Mas hoje eu tô morando em uma mansão Na garagem eu tenho o carrão E a mulher que amo no meu coração Foi ela que tava comigo no sufô E vai ser ela que vai tá comigo agora no conforto Foi ela que tava comigo no sufô E vai ser ela que vai tá comigo agora no conforto Foi ela que vai tá comigo no sufô E vai ser ela que vai tá comigo agora no conforto Foi ela Foi ela E vai ser sempre ela Foi ela Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Eu acho que você nasceu pra mim Isso sente desde quando eu te vi que era amor Já deu vontade de te falar Já deu vontade de te falar Vem fazer love comigo Vem fazer love comigo Love comigo Em dias cinzas o que ilumina o meu dia é o seu sorriso Fiz esse piseiro Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Eu lembro que peguei na sua mão E te levei pra pista E te levei pra pista pra dançar E sussurrei Bem baixinho no seu ouvido Vem fazer love comigo Love comigo Em seus braços sinto tanta paz Parece até que eu estou no paraíso Fiz esse piseiro Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Diego Jonathan No piseiro apaixonado Eu acho que você nasceu pra mim Isso sente desde quando eu te vi Que era amor Já deu vontade de te chamar Pra fazer love comigo Love comigo Vem dia cinza O que ilumina o meu dia É o seu sorriso Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Eu lembro que peguei na sua mão Que te levei pra pista Pra dançar e sussurrei Da imagem no seu ouvido Me fazer love comigo Love comigo Em seus braços sinto tanta paz Parece até que eu estou no paraíso Fiz esse piseiro Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Eu amo você Fiz esse piseiro pra você dançar Tiago Jonathan Tiago Jonathan Os seus abraços Seus beijos Molhados Molhados Apaixonados O teu cheiro É difícil É difícil de esquecer Estou com problemas Que só você Que só você Sabe resolver Pois basta você me chamar Que corro pra sua casa Seu beijo Seu beijo tem que ser estudado pela NASA A NASA tem que estudar sua pegada Pra me descobrir em que planeta você morava Porque minha mente está apaixonada Tiago Jonathan De novo Está me De novo Você brincando de amar outra vez Só faz isso por que sabe que eu não superei Os seus abraços Seus beijos molhados, apaixonados O teu cheiro é difícil de esquecer Estou com problemas e só você pode resolver Pois basta você me chamar e corra pra sua casa Seu beijo tem que ser estudado pela NASA A NASA tem que estudar sua pegada Basta você me chamar e corra pra sua casa Você tem que ser estudada pela NASA Pra descobrir em que planeta você morava Por que minha mente tá? Basta você me chamar e corra pra sua casa Seu beijo tem que ser estudado pela NASA A NASA tem que estudar sua pegada Basta você me chamar e corra pra sua casa Você tem que ser estudada pela NASA Pra descobrir em que planeta você morava Pois minha mente está apaixonada Tiago Jonathan, um piseiro apaixonado Tiago Jonathan Deu pra perceber naquele beijo que tu deu na minha boca Que tu queria outra coisa Aquela mensagem de bom dia entregou a pouca toda Tu ficou louca Eu te alusei Quando tu começou a se envolver Que o nosso lance era só prazer Não era pra levar o coração pra cama Tu vacilou Quando falou Que me ama Emocionada Era só uma sentada E tu quer ser minha namorada Emocionada Era só uma sentada E tu quer ser minha namorada Emocionada Era só uma sentada E tu quer ser minha namorada Emocionada Era só uma sentada E tu quer ser minha namorada Deu pra perceber naquele beijo que tu deu na minha boca Que tu queria outra coisa Aquela mensagem de bom dia entregou a p*** toda E ficou louca, eu te amo sempre Quando tu começou a se envolver Que o nosso lance era só prazer Não era pra levar o coração pra cama Tu vacilou quando falou que me ia amar Emocionada Era só uma sentada e tu quer ser minha namorada Emocionada Era só uma sentada e tu quer ser minha namorada Emocionada Era só uma sentada e tu quer ser minha namorada Emocionada Era só uma sentada e tu quer ser minha namorada Chama, chama Chama, chama Tiago, Tiago, Jonathan Emocionada Era só uma sentada e tu quer ser minha namorada Era só uma sentada e tu quer ser minha namorada Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui Sozinho sem ela Sozinho sem ela Ela foi embora Me deixou sem ela Me deixou sem ela Me deixou sem ela Ela me deixou sem ela Ela me disse que ia embora Eu nem acreditei Perdi ou não Não sei aonde Não sei aonde ir Levou minha alegria Levou minha alegria Partiu meu coração Pra onde eu caí Sem ela aqui Eu estou perdido Vida sem sentido Dói meu coração Dói meu coração Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa Para ela voltar Alguém me ajuda a encontrá-la E traga-la E traga-la E traga-la de volta Pra casa E só assim Com ela A tristeza Acaba Dá um help aí Sem ela aqui Eu estou perdido Vida sem sentido Dói meu coração Eu só sei chorar Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa Para ela voltar Dá um help aí Sem ela aqui Eu estou perdido Vida sem sentido Dói meu coração Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa Para ela voltar Dá um help aí Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa Para ela voltar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tiago Jonathan Opa, é isso Apaixonado, louco de amor DJ, ouviu, falando de amor Simão, então Tô sozinho, tô perdido sem você Faz sentido, és a razão do meu viver Estou carente, precisando de amor Sem seus carinhos, sou a beira sem a flor Já não aguento, tanta solidão Já não suporto, viver nessa ilusão Vou lutar pra poder viver esse amor Não dá pra esperar, tá me matando essa dor Eu sei que ela me abandonou Porque fez isso comigo, menina Mas sei, vou encontrar Seja onde for E dizer que és meu grande amor Vou sozinho, tô perdido sem você Faz sentido, és a razão do meu viver Estou carente, precisando de amor Sem seus carinhos, sou a beira sem a flor É tanta paixão Tiago Jonathan, ouviu? Ou pode me chamar também de CJ, se eu preferir Vem comigo, vem Vou sozinho, tô perdido sem você Não faz sentido, és a razão do meu viver Estou carente, precisando de amor Sem seus carinhos, sou a beira sem a flor Já não aguento, tanta solidão Já não suporto, viver nessa ilusão Vou lutar pra poder viver esse amor Não dá pra esperar, tá me matando essa dor Eu sei que ela me abandonou Porque fez isso comigo, menina Mas sei, vou encontrar Seja onde for E dizer que és meu grande amor Vou sozinho, tô perdido sem você Não faz sentido, és a razão do meu viver Estou carente, precisando de amor Sem seus carinhos, sou a beira sem a flor Não faz sentido, és a razão do meu viver Tiago Jonathan, ouviu? Música 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 Tiago Jonathan Opa, tudo é esse Que sempre há a esperança Dentro de nós Tiago Jonathan, ouvimos Música Música Muitas vezes Tá tudo tão difícil Nos bate uma vontade De desistir Mas não desista não Faça uma prece Um pedido, uma oração Existe um tempo pra tudo Tempo para as coisas mudar Se não mudou ainda Não chegou a hora Não perca sua fé Não deixa a esperança morrer Creia que o melhor Vai acontecer Música E mesmo quando não houver mudança Não desista, não desista Esperança, esperança Não desista, não desista Esperança, esperança Não desista Esperança, esperança Não desista Esperança, esperança Música Que a esperança também nunca morra Dentro de você Música 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 Muitas vezes Tá tudo tão difícil Nos bate uma vontade De desistir Mas não desista, não Faça uma prece Um pedido, uma oração Existe um tempo pra tudo Tempo para as coisas mudar Se não mudou ainda Não chegou a hora Não perca sua fé Não deixa a esperança morrer Creia que o melhor Vai acontecer Vai acontecer Música Mesmo quando não houver mudança Não desista, não desista Esperança, esperança Não desista, não desista Esperança, esperança Não desista, esperança Música 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 Tchau, tchau. Vim dançar e se apaixonar Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu e já está com outro do seu lado E não se lembra mais do que me prometeu Fazer falsas promessas isso é pecado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de bom é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de bom é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de bom é o meu machucado Jago Jonathan, volume 3 Pra você se apaixonar Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu e já está com outro do seu lado E não se lembra mais do que me prometeu Fazer falsas promessas isso é pecado E parece que você já me esqueceu e já está com outro do seu lado Porque o seu andar de bom é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de bom é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de bom é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de bom é o meu machucado Porque o seu andar de bom é o meu machucado Porque o seu andar de bom é o meu machucado Ei, você, vamos ir um pouco além Você vai se atrever, não tenha medo Basta você, não tenha medo Basta você me falar que eu prometo entender Porque eu estou aqui, esse é o melhor de mim Mas você me deixou sem explicar Sim, eu estou aqui e quero te dizer Que metade de você, não importa mais Eu não posso mais te esperar Você não consegue mais mudar Eu estou vulnerável Tão vulnerável Tão vulnerável Tão vulnerável Tão vulnerável Eu quero convidar ele, tem janta, chega mais Tiago Jonathan, está comigo Jackson Bahia Oh, minha, Tiago Jonathan, ao vivo Ei, você, vamos ver um pouco além, você vai se atrever Não tenha medo, basta você me falar, eu prometo entender Porque eu estou aqui, esse é o melhor de mim, mas você me deixou sem explicar Eu estou aqui, e quero te dizer, que metade de você não importa mais Eu não posso mais te esperar, você não consegue mais mudar Eu estou vulnerável, tão vulnerável Não posso esperar, você decide, se quer ficar ou se vai partir Estou vulnerável, tão vulnerável Estou vulnerável, tão vulnerável Eu não já sou Maria, o fome, ó Para assim como é Aqui vai meu carinho Atravessado do Tocantins Para com a igreja Tiago Jonathan Solte o corpo e vem dançar Forró em Tocantins, a gente tem que respeitar Passei em Miranorte, Miracinho e Lagiado Passei em Paraíso e ninguém ficou parado Lá em Colinas, Tabocão e Guaraí Mulher Bonita, vem lá em Gurupi, Araguaína Porto Nacional, a galera agitar Eu nem consigo acreditar Lá em Palmas, a galera faz a minha pele arrepiar Canta e dança enquanto o show dura É show de bola essa galera Solte o corpo e vem dançar Forró em Tocantins, a gente tem que respeitar Passei lá em Arraias, Taguatinga e Lavandeira Peixe Natividade e galera primeira Em Paraná, São Salvador e Jalapão A galera não é brinquedo não Vem dia na polícia Peixe Porto Alegre e a galera animar Não precisa duvidar Lá em Almoçante, a Rosa, Pedro Afonso O bicho vai pegar Torró em Tocantins, tem que respeitar É show de bola essa galera Solte o corpo e vem dançar Forró em Tocantins, a gente tem que respeitar Passei em Taguatinga, Coméia, Chão de Iorá Formoso da Araguaia, que galera quer lá Em Ponte Alta, Aragua, Tins e Itacajá A galera não parou de lançar Em Silvanópolis Em Aragua, Cima, Rosalândia, Fatimar Não tem como não lembrar Em Gazeara, Novo Acordo, Dois Irmãos Foi até o sol raiar Torró em Tocantins, tem que respeitar É show de bola essa galera Tiago Júnior O meu carinho Pra toda a galera Estava no Tocantins Vamos juntos Eita mulher que dá trabalho, viu? Tiago Júnior Eu conheci uma mina Com cara de antiquerubim Me fez me apaixonar por ela Depois vem aí pra mim Eu arriei os quatro pneus E ela só me tirava Estou sofrendo de amor Eita paixão amurruada Ela mente que vai pro salão Mas lá tô ligado que não Ela fala que vai trabalhar Só Deus sabe aonde ela está Você que vive de balada em balada Vive fazendo zoeira Cuidado pra não se amarrar Assim como a mulher doideira A mulher doideira Ela gosta mesmo é da zoeira Ela vive na enganadeira A mulher doideira A mulher doideira Ela vive na enganadeira Ela gosta mesmo é da zoeira A mulher doideira Eu conheci uma mina Com cara de anjo querubim Me fez me apaixonar por ela Depois vem aí pra mim Eu arriei os quatro pneus E ela só me tirava Estou sofrendo de amor Eita paixão amurruada Você que vive de balada em balada Vive fazendo zoeira Cuidado pra não se amarrar Assim como a mulher doideira A mulher doideira Ela gosta mesmo é da zoeira Ela vive na enganadeira Ela gosta mesmo é da zoeira Ela gosta mesmo é da zoeira Ela vive na enganadeira A mulher doideira Ela gosta mesmo é da zoeira Loucura Loucura É uma loucura Você na balada Bailando caliente Loucura Você louca, louca Me provocando Cara, cara, boca, boca Ela me provoca Me pega e não solta Depois fico aqui sem ninguém Ela diz que volta Combina comigo E na hora H não vem Ela dá um show De sensualidade Ela ama me provocar Judia de mim Assim ela me mata Para de me torturar Sempre me deixa na mão Louco, pirado, doidão Loucura É uma loucura Você na balada Bailando caliente Loucura Maldade Iludir um coração inocente Loucura Você louca, louca Me provocando Cara, cara, boca, boca Loucura Me provoca Acender o meu fogo E depois não apagar Ela dá um show De sensualidade Ela ama me provocar Loucura Jogia de mim Assim ela me mata Para de me torturar Sempre me deixa na mão Louco, pirado, doidão Loucura É uma loucura Você na balada Você na balada Bailando caliente Loucura Maldade Iludir um coração inocente Loucura Você louca, louca Me provocando Cara, cara, boca, boca Loucura 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 Me provocar Loucura 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 A CIDADE NO BRASIL Tô contando os dias, horas e os minutos Pra poder te ver A saudade é demais, coração apertado E eu não sei porquê E eu não sei porquê Mas eu não consigo te esquecer Já vai fazer o ano que a gente terminou Parece que foi ontem Aquela linda história de amor E eu não sei porquê Diz aí Que também ainda sente saudades de mim Que nunca deixou de me amar Que ainda tem aquela foto no celular Desde o dia que começamos namorar Diz aí Que vai dar uma segunda chance pra gente Olha esse amor que nunca acabou Que permaneceu em nossas mentes Ai que saudade da gente Yeah E eu não sei porquê E eu não sei porquê E eu não sei porquê Aquela linda história de amor E eu não sei porquê Eu não sei porquê E eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu não sei porquê Diz aí, que vai dar uma segunda chance pra gente A esse amor que nunca acabou, que permaneceu em nossas mentes Ai que saudade da gente 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 Ai que saudade da gente